Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês o que eu encontrei aqui no pé de mangueira Olha só, vou mostrar para vocês aqui gente, olha só o que eu encontrei aqui agarrado no tronco do pé da mangueira Olha só gente, que coisa mais fofa A mudinha de pitaia Olha só que legal Aqui ela está vivendo na forma de epífita Como uma orquídea que não precisa de solo A raiz fica fixada no tronco da árvore E isso consegue absorver o nutriente através da umidade, através do ar E assim também a pitaia, a pitaia é um cacto Como vocês podem ver também é um cacto epífito A sementinha germinou dentro do tronco E aqui ela saiu os brotinhos e cresceu Então gente, eu não vou mexer aqui nessa mudinha, vou deixar aí Vamos ver se ela vai conseguir se desenvolver Vamos ver se ela vai crescer aí, como que vai ficar Vou deixar aí a natureza seguir seu curso Compartilhando com vocês aqui, eu achei muito legal Ver essa mudinha aqui nascendo no tronco da mangueira Essa aqui é uma mangueira enorme que a gente tem aqui no sítio Ela é muito grande, deve ter mais ou menos uns 50 anos de idade É uma mangueira muito grande E eu estava andando aqui por baixo, olhando aqui as frutifras, verificando as frutifras do pomar E me deparei então com a mudinha da pitaia aqui no tronco Achei esse muito bonitinho O que acontece? Algum passarinho deve ter comido a pitaia E deixado aqui o seu resíduo Ou seja, ela defecou aqui no galho Um passarinho ou algum bicho Algum bicho redor Sei lá, não dá para saber, né? Mas provável que seja o passarinho E deixou a sementinha e acabou germinando Olha que coisa mais fofa Então vou deixar aí De vez em quando eu vou fazer o vídeo mostrando para vocês aí como que está, né? Se ela está crescendo, se vai desenvolver ou não Tá bom? Compartilhando aí com vocês A pitaia vivendo no tronco da árvore Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like para ajudar o nosso canal Se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau